O projeto de lei Organizações Criminosas que tramita na Câmara dos Deputados que trata dos meios de obtenção de prova e procedimento criminal prevê algumas mudanças. O repórter Paulo Lassalva está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O tema central deste projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados é tipificar a participação de pessoas em organizações criminosas no país. Com isso, o rigor da pena será aumentado e a legislação brasileira será alinhada a tratados internacionais relativos ao tema. Quem vai dar mais detalhes sobre as mudanças propostas é o secretário Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. Como que é a tipificação das pessoas que participam de organizações criminosas na legislação brasileira hoje? Hoje, não há uma previsão expressa de tipificação de organizações criminosas. O que nós temos no Código é a previsão de quadrinha ou bando, que são crimes mais simples, criados na década de 40 e que persistem até hoje e que não se aproximam da estrutura do que a gente tem hoje de crime organizado. São crimes com penas muito baixas e de até 3 anos. O que muda com o projeto que tramita na Câmara dos Deputados? O projeto tipifica organizações criminosas como aquela que tem mais de 3 indivíduos, que tem uma estrutura, uma hierarquia bem definida e aumenta a pena, de modo a aumentar o rigor de punição desse tipo de crime. Isso é um avanço para alcançar essas organizações. O projeto também regulamenta técnicas especiais de investigação, é isso? O projeto regulamenta algumas técnicas especiais de investigação que buscam melhorar os mecanismos disponíveis para a autoridade policial alcançar essas organizações criminosas. Então, o projeto prevê a regulamentação da colaboração premiada, que é aquela colaboração do envolvido na organização com o objetivo de obter a redução ou perdão da pena. O projeto prevê também a regulamentação da infiltração, que é a possibilidade de um agente policial se infiltrar na organização para descobrir qual o seu funcionamento e assim facilitar o seu desmonte. E também prevê a possibilidade do acesso a informações. Ele regulamenta formas da autoridade policial acessar informações que possibilitam a investigação dessas organizações. Também prevê a possibilidade da autoridade policial retardar a sua ação de modo a praticar a prisão mais adiante com o objetivo de alcançar mais membros dessa organização ou provas mais consistentes para permitir a sua condenação. Há uma previsão de como está a tramitação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, do projeto de lei? O projeto hoje está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde será debatido, avaliado e, dependendo da agenda do Congresso, deve ser aprovado muito rapidamente. Muito obrigado pela entrevista.